louco mãe eu vou estourar essa linha aqui mano eu vou estourar vou parar? vou estourar hein salve rapaziada já mete o pé no like se inscreve no canal e quem não for inscrito roda a vinheta aí que hoje a gente tá top aqui ó Samuel meu irmão aí ó vai soltar um pipa hoje aí ó meu pipa aí ó meu irmão ó safado deixar o insta dele aí ó Claudio Elias aí rapaziada ó pipa tá aí a chileninha os caras é louco velho vai tentar buscar lá embaixo lá ó se liga tem um pipa no alto lá ó diz eles que vão tentar buscar o grafite que os caras fizeram aqui rapaziada olha que muito louco grafite top olha o Samuel Marreco vai Samuel já manda a linha dessa pandorga véia dele aí ó rapaziada vocês tinham que ver a rabiola que ele tava soltando isso daqui parecia um pedaço de sacola cê é doido cê não vai olha olha não olha que Nutella velho meu Deus do céu não tô vendo isso não ixi tá abaixando o David nossa Samuel você não sabe soltar pipa véi filme eu não vou cortar depois depois eu corto depois eu corto os caras não sabem soltar pipa rapaziada já deixa o comentário aí se vocês sabem soltar pipa se tem pipa aí na vila de vocês aí ó aqui tá fraco mas olha que pipa chave mano pô esse pipa tá muito louco véi rapaz tá penso né ó tá penso tá penso hein é os caras soltando pipa penso véi já chegou não né já aí é só nylon é só nylon eu botei muita rabiola eu acho o cara tá abaixando lá ó o cara tá abaixando rapaziada opa tá vindo tá vindo Cláudio você é louco? manda mais linha louco mas não quer descer olha o Samuel aqui ó não quer nem descer não quer nem descer esse cara é doido rapaziada já comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos se tá da hora com edição agora comecei a editar meus vídeos e eu acho que tá ficando legal né comprei um chapéu cê é louco só na cachola sabe quem que me ensinou a fazer esse tirante? quem quem? o David o David aí sim o David é o inscrito que foi pro terminal de carga lá rapaziada gostou pra caramba tentar filmar o relo dos caras ali e aí Cláudio vai Cláudio vai Cláudio e aí 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 ô para vocês não manda linha filmar meu irmão ali ó se liga rapaziada o cara solta na lata ainda 3 mil jardas 3 mil jardas na lata o bicho é doido olha se tomar réu vai ter que enrolar isso aqui e aí vocês soltam na lata ainda? tchau fi tchau falando palavrão do meu vídeo tchau tchau fi nossa senhora tchau Cláudio pegou? não fi você tá mais longe vai pegar fora eu acho pegou fora não fi você tá mais longe vai pegar fora eu acho pegou fora nossa senhora cortou bonito vai lá Samuel eu nem entendi vai Samuel vai Samuel você é doido pegou fora pegou fora cadê o David? a gente tá lá não e aí David e aí mendigo dá um salve aí você é louco tomou réu feio aí beleza vai lá Samuel só porque seu pai tá olhando aqui tá com vergonha seu pai tomou réu teve que enrolar na latinha nossa aí rapaziada deixa nos comentários aí Nutella o raiz tá com a latinha pá enrolando enrolando vai até amanhã põe uma loja aí meu Deus do céu lotado lotado pegou fora beleza ó tá enrolando pô vai lá Samuel ó fala pra ele deixar no alto deixa no alto Samuel vai buscar aí ele tá com a minha chilena fi vai Samuel você é louco tomou um relo feio e aí beleza vai Samuel o Samuel não sabe nem desbicar mano Samuel é patão olha lá tá te ajudando ainda quer que eu tire esse relo nossa não sabe desbicar descarrega tá com dó da linha só tenho isso vai fi pegou na chilena velho ô você é louco ele tá com a minha chilena eu dei pra ele ontem nossa Samuel não sabe desbicar mano cadê o David aí que ó tá te ajudando ainda aqui ó é lógico caramba você é louco velho chamando no grau rapaziada ó chamando no grau bonito o outro tá só chupando aqui ó dá um salve aí salve chupando gelinha vai Samuel ó tá dando risada dá um salve aí dá um salve aí dá um salve aí ah você tá morrendo tio vai Cláudio tira puxa mais puxa no chão aí bateu quase velho chama 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 leva embora leva embora ó você é louco melhor que você filho levou embora mano ó levou embora mano se liga uia levou embora rapaziada uia levou embora mano volta agora uia vai virar e voltar é nada é nada nossa pega aí Cláudio pega aí filmar o mendigo vindo com a bike aí chama 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 joga por cima e descarrega ou joga por cima e vem voltando ó ó aí Wesley ó ó chupando geladinho hein filmar o relo aqui agora cadê ó o Samuel tá enrolando olha aqui olha aqui nem o menino qual coisa nós emenda o outro aqui vai chamar também vai chamar no grau ah vai fi nossa oito minutos pros caras cortarem um pipa mano aí ó jogou jogou os caras desesperados joga joga por cima você tá mais longe nossa olha esses caras vai fi continua vai tomar relo mesmo meu deus do céu ô vocês querem que eu tire esse relo aí na moral cadê e aí não eu não vou tomar relo joga 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 vai descarregando vai 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 joga joga tchau joga continua como não tem linha nossa os caras brigando vai vai Labala caramba olha não vai falar do pierwsze não agora vai acabou li agora vai aqui emenda aí vai vá falar que não tem linha agora Os caras não conseguem tirar um relo, mano O maluco foi dar uma volta de barco e não voltou Meu Deus do céu, velho Ementa aí Puxa no chão, puxa uma linha no chão Faz a volta E manda a linha Abre a lata Os caras, ó, teve que emendar outra linha, rapaziada Puxa, Samuel, fica assim, ó, pra ele, mano Pô, véio Esses caras é Nutella demais, mano Agora vai, hein Agora vai Descarrega, descarrega Não deixa cair no chão, não, Samuel Os caras não conseguem tirar um relo, mano Ah, os caras não conseguem Vai não, vai pegar fora Oh, véio Deixa eu tomar essa rela aí, vai Deixa eu tomar essa rela aí Deixa eu tomar essa rela aí, vai Você não vai conseguir filmar, não Ixi, não tô nem vendo a pipa Já tô mais errado Olhinha, faza Oxe, joga a porra então, filho Faz a pipa Oxe, não tô vendo nem seu pipa aqui Oxe, tem que dar zoom, né, filho Caramba, eu tô enxergando, velho O que que é o grau? Ali é horrível, ó Faz outro, faz outro Você vai te dar braço Vai, Andy, toma uma rela Não posso tomar rela não, filho Tá gravado? Por fora das câmeras Me respeita? Ah, filho Samara vai perder toda essa linha aqui Está bom Cadê? Descarrega, Samara Descarrega, hein, creme Não, filho, vai Ali, me borrar Olha o lindo do quadro Vamos, deixa rodar Nossa Ah, velho Ah Você é louco, mano Eu vou estourar essa linha aqui, mano Eu vou estourar Vou parar? Vou estourar, hein? Não, não Vou estourar Estoura, 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 estoura Estoura, estoura, estoura Estoura Aí, rapaziada Estouruei a linha dele Onde que tá boiando? Olha eles boiando lá, pendurado Oh, você não sabe dar zoom, Cláudia Aí o bagulho pega certinho, mano Olha, estouruei a linha, velho Oh, por que você parou de gravar, velho? Parou de gravar, mano Pega você Estoura a outra Oh, estoura a outra Você vai me dar, não é? Não Vai sim Olha aí, rapaziada Estourou o peixinho dele Então, vou tirar essa linha Você vai me dar, não é? Estoura a minha, vai, estoura Não, pagou de gravar, velho Não acredito Já deixa aquele like maloto, rapaziada Se inscreve no canal E quem não for inscrito Rumo a 16K É nóis